Estou louco pra você, tão maluco pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar Você traz felicidade, eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedaço e um do céu, eu não vou negar Você é minha doce moda, minha alegria Meu concurso de fada, minha fantasia Caso preciso pra sobreviver Eu sou teu apaixonado, nova transparente Louco alucinado, meio confraquece Caso complicado, fixo, eu entendi Uma renda pra vir hoje, meu irmão Que mexe com a minha cabeça, me deixa assim Me farei pintar e você esquecer de mim Me farei esquecer da vir assim, me pra viver